A experiência na prática de conjunto é muito importante na formação do músico. A EMARP, através do Núcleo de Música e em parceria com o Projeto Trilhar, desenvolve atividades da prática de música popular em grupo com a produção de conteúdo, junto com a Oficina de Produção Musical aqui do Trilhar. Então, com vocês, a música Jiboia, Salamandra e Rã, com os nossos alunos. Oficina de Produção Musical 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 É Jiboia, Rã, Jiboia, Salamandra e Rã. Oficina de Produção Musical Oficina de Produção Musical